Opa, passando aqui rapidinho porque não consegui gravar o G1, na hora eu achei que tinha esquecido, mas eu vi aqui depois que corrompeu, mas pelo menos a gente tem o G2 aqui gente, bom vídeo. Opa, passando aqui. Opa, passando. Opa, passando aqui. 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 Bater no sincrono E aí, passa... Dez. Que porra! Que porra! Paralelo, Alisa! Você já ganhou... Paralelo, hein... Você favor, né? Obrigado. 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 3, 2, 3, 3, 2, 1 Ainda vou secar um bucho. Gente, vou secar um bucho. Tem um bucho. Tem um bucho. Tem um bucho. O outro bucho deu certo. O outro bucho deu certo. Vai! Tem um bucho. Deixa eu passar. O que é a gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer o meu secretário aqui Claro! É muito ruim O que é isso? 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 Não, vou dar pra você ver se não tasse vários carros Se eu for ir comprar ele agora Não podia esperar ele Vai começar a usar isso aqui no Tron Tem que estar exilado Pode? Pode dar pra você ver Pode dar pra você ver o meu nome Seis, sete Não, só vai dar mais um turma Não, só vai dar mais um turma Agora que eu entrei Ah, se a gente tiver raiva O que é isso? Oi, Chico Pode dar mais um lugar Eu venho lá Eu venho lá Já não, achei que vai escolher aí Acho que vai levar só um bicho Cara, eu dei um rato pra eu me matar, porque eu não gosto disso Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar e matar Faz As troias Se você é a do Eu vou te matar Mas aqui é do Eu vou te matar Tem que ter um rato 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 Ó Isso aqui fica Tem que ter um rato Mata de tritão A carta na mão Ai, ai, ai Onde opera Tem muito coisa no tempo. Pariu, hein? Pareceu. O outro fato ficou um... Não é mais. E eu concedo. Eu concedo. Com viciado. Juiz, concederam os apílios? Mas é um bom de cara. G2. É G2. G1 G2 G2 G2